Vamos lá então, agora com o Fredson Barreto, chefe do cartório eleitoral de Itapetinga, ao vivo pela Rádio Vida Nova FM e pela TV Gatolé, a relação dos candidatos a vereadores eleitos aqui em Itapetinga, eleição 2012. Com você Fredson. Em primeiro lugar, o vereador João de Deus, com 1.209 votos. Em segundo lugar, José Amaral Nascimento Filho, com 1.068 votos. Em terceiro lugar, Naara Duarte, com 1.006 votos. Em quarto lugar, Leomar Alves Barreira, com 992 votos. Em quinto lugar, Alfredo Cabral, com 860 votos. Em sexto lugar, Nídia Oliveira dos Santos, com 817 votos. Em sétimo, José Roberto Menezes, com 816 votos. Em oitavo, Marcos Antônio Gabrieli, com 786 votos. Em nono, José Antunes da Silva, com 784 votos. Em décimo, Valdeir Chagas, com 760 votos. Em décimo primeiro, Neide Pereira, com 758 votos. Em décimo segundo, Valquírio Santos Lima, com 689 votos. Em décimo terceiro, Fabiano Souza Alves, com 578 votos. Em décimo quarto, João Alves Pereira, com 530 votos. Em décimo quinto, Renan Coelho de Araújo, com 497 votos. Totalizando os 15 vereadores de Itapetinga. Em décimo quarto, Renan Coelho de Araújo.